E aí pessoal, começando aqui mais um vídeo no canal, aleatório youtuber, já se inscreva, deixe seu like, para quando chegar vídeo novo, ficar por dentro, e todas as novas do canal. Pessoal, eu gravei um vídeo para vocês aí, atrás aí, e falei que o capim aqui estava adoecendo, né, está dando uma cigarrinha, quem conhece uma cigarrinha, né, está dando esse capim aqui, porque esse capim aqui, é o capim bufa, parece, mas aqui a gente chama de capim bufa, não sei porquê, para simplificar o nome, parece, né, olha para vocês verem aí, choveu bastante, o capim deveria estar tudo verdinho, né, mas vocês podem ver aí, como o capim está amarelando, e aqui não está muito amarelo, porque, tipo, não sei, porque tem roças na região aqui, que está amarelinha, o capim está até secando já, está ficando preto assim, porque está morrendo, por causa da cigarrinha, vocês vão estar vendo aí, como o capim está meio amarelado assim, né, deveria estar verdinho por causa da chuva, né, choveu bastante, é uma cigarrinha, é um besouro, aqui na pastagem aqui, como é que está, vocês podem ver que tem uns bichinhos pretos aí, ó, olha, aqui em cima mesmo aí, ó, olha como é que está cheio de besourinho, a cigarrinha, olha aqui como é que está, aqui, ó, vocês veem como é que está esse besouro aí, ó, e ele, ele fica em cima do capim, e fica mijando o capim, vocês podem ver que o capim tem, está com a sua meia, meia, meia pintadinha assim, você está vendo aí, ó, olha o que tem aí, ó, essa é a cigarrinha, esse besouro preto, vocês veem como é que está cheio aí, ó, no capim tem um bocado, olha como é que está no capim aí, ó, para vocês verem, o capim é um capim resistente, mas quase direto, dá um, dá uma lagarta no capim, que como o capim só fica os talos só, mas a lagarta quando chove, o capim se repõe tudo de novo, né, porque brota tudo, e esse, esse besouro aqui, ele mijando aqui, ele mata o capim, aí agora, o capim morre, ele não volta mais, porque ela, ela fica mijando os capim, os capim acham que perde a força e morre, vocês podem ver aí, ó, como é que o capim está fazendo aí, ó, a sueta está ficando meio, meio arrocheada, e ficando meio pintadinha assim, ó, aqui não está muito estragado, porque, tipo assim, ela está dando margem roça e matada, parece, vocês podem ver, ó, o besourinho, como é que é aí, ó, a cama não, não puxa muito bem, porque, meio ruim para puxar acima dos capim assim, mas vocês podem ver esse bolinho preto aí, ó, que é elas, aí, ó, e se não acabar, com certeza vai matar o capim, porque está cheio nos capim, dela, ela só fica pulando, é a famosa cigarrinha, vocês podem ver aí, ó, besourinho preto aí, ó, aqui, ó, como que está, aí, ó, cigarrinha, tá vendo? é isso aí, pessoal, ficando aqui com esse vídeo, estou aqui, mostrando para vocês aqui, como a cigarrinha está tacando o capim, não é uma novidade muito boa, mas, estou aqui para poder, filmar para vocês, aqui a gente, filma de tudo, né, vai para vocês verem aí, ó, a cigarrinha, é isso aí, pessoal, ficando aqui com esse vídeo, já se inscrevam no canal, deixem seu like, para continuar de novo, ficar por dentro, em todos os lados do canal, falou, pessoal, até o próximo vídeo, tchau,